O dia foi cheio, corre, corre, sem parar, parecia não acabar, é hora de desestressar, na cama caberou sofá, deixa os problemas pra lá, nem pensa em trabalhar, começa agora o hora H, direto dos estúdios da Litoral FM em Vitória. Começa agora o hora H, o programa que não é tequila, mas faz você esquecer dos problemas, começa agora o hora H, com ele que é lindo, alto e com certeza vai falar besteira, é o, começa agora o hora H, aquele cara, quem, quem, Ferreira. Eu acho lindo você fazendo isso sozinho até, que aliás, errei, 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 errei tudo, calma aí, nada de hora H. Calma aí, calma aí. Começa agora pela sua Rádio Litoral, vinheta show. É essa aqui que é a vinheta. Ok, tudo bem com vocês, gente, tudo bem? Muito boa noite, meu nome é Reca Ferreira e começa agora mais um hora H que eu ia errar de novo, calma aí. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você veio nervoso pra cá? Tem muitas mulheres bonitas aqui no estúdio hoje. Ah, entendi. Enquanto tem muita mulher, você viu aquele dia da Miss, eu fiquei nervoso. Aham. Eu estou muito mais. Tem uma careca do seu lado aí também que é maravilhosa, sensacional. Tem duas carecas, é porque você não viu ainda. Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, minhas amigas. Começa agora mais um hora H aqui pela sua Rádio Litoral FM, diretamente da Rocha Fica e Morar. 902, pulando a primeira roleta, primeiro estúdio à sua frente. Que rádio é essa? É essa. Litoral. Muito bem, hoje temos aqui a presença sensacional. Gostou, né, gente? Depois de fazer 50 cagadas. Depois que eu fiz a cagada aqui, estamos aí ao vivasso, agora são 9h07 da noite. Muito obrigado a você que não está vendo os momentos finais de O Outro Lado do Paraíso. Mamãe, essa é pra senhora. Muito beijo pra senhora. Hoje é dia 2 de maio, não é dia de nada, mas amanhã é dia internacional da liberdade de imprensa, do Pau Brasil e também do sertanejo. Então, pra você que é da imprensa, pra você que é sertanejo e pra você que tem o Pau Brasil, sucesso pra você. Agora, Raquel, já tiveram 5 dias do sertanejo aqui. Você tem certeza que é amanhã mesmo? Segundo o Google Sim. É o quinto já que você fala. Segundo o Google Sim, mas o que eu posso fazer? É sucesso. É, eu acho que é o sucesso. É tipo o dia do rádio, tá ligado? Dia do radialista? Tem 5 no ano. Tranquilo. Tem o oficial e tem os ofecialescos. Tem tudo, tem tudo. Amigo também, amigo. Tem tudo. Mas começamos o programa sempre muito bem informados, Teca. Começa agora o Boletim Aquele Cara, com as notícias que você não vai ver em nenhum jornal amanhã. Vamos a elas. Produtor larga funkeiro e diz que agora quer se dedicar à música de verdade. Cantor de pagode vira evangélico e diz que agora toca pragode. Motorista de banda de forró é multado por não ter triângulo. Esse foi o Boletim Aquele Cara. Mais informações, aquele cara. ponto com ponto BR. E temos aqui um quadro que eu estou por causa da vida aqui, ó. Que eu perdi todo agora, sim. Um quadro que metemos o pau ou falamos bem de alguém que é o... É da hora ou tá com nada? Começo por ela, Tequinha Carrareto. Você tem um é da hora ou um tá com nada para nós? Eu tenho um é da hora. Manda. Meu é da hora vai para uma agência aqui em Vitória, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Certo. Ah, você vai puxar saco do chefe novo? Oh, claro, com certeza. Tá bom. Então, essa agência, ela trabalha com uma seleção de casting, né? Uma seleção de pessoas para participarem das atividades promocionais, que é o Blind Casting. Ou seja, é um elenco cego, né? Uma seleção cega de elenco. Legal. As pessoas são contratadas pela habilidade e não pela aparência, entendeu? Então, não importa o seu peso, não importa a sua cor, não importa como é o seu cabelo. Se você for bom no que você faz, você vai ser contratado em ponto. Sensacional. Sou legal pra caramba. Luizão, você tem um é da hora ou um tá com nada? Um tá com nada. Denúncia? Denúncia. Então manda, Luizão. Gosta de denúncia. Rapaz, tem uma obra que está sendo feita em Vitória, cara, que eu tô assim já... Eu tô pé da vida com essa obra. Águas limpas não mais, né? Primeiro que ela nunca termina, né? Já tem muito, muito tempo, né? Sei onde é. E segundo que, cara, eu passo lá e falo, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. É a obra que está sendo feita ali. Leitão? Não, não. Ali em frente à Assembleia Legislativa, o ponto novo, né? Eles tiraram o ponto que era em frente ao Shopping Vitória ali e trouxeram o ponto um pouco mais pra direita ali, próxima curva do Corpo de Bombeiros. Certo. Acontece que essa obra... Rapaz, pensa na obra que tá durando. Luizão, ela só não ganha da Leitão da Silva. Nada em Vitória ganha da Leitão da Silva. Pior de tudo, cara, é que eu não vejo abrigo, ponto de ônibus, realmente, pras pessoas que estão ali, né? Os usuários, cara. Então, assim, a obra, além de estar muito demorada, não colocaram nenhum abrigo ainda, cara. Que, assim, é o básico do básico do básico. Você deslocou o ponto, coloca o abrigo logo e pronto, né? Pra abrigar as pessoas. Mas de jeito nenhum. Então, esse é o meu... Alô, Prefeitura! Alô, Prefeitura! Pelo amor... Eu ia falar... Sacode, Espírito Santo! Que é o outro que fala outra parada. Agora, o abrigo é relativo, Luizão. Tem uns buracos lá. Se a galera quiser se refugiar, é só... Também, também. É pra isso. Olha só, eu tenho um taconada para todos nós. Todos nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes, a gente reclama muito da nossa vida. Sim. Ah, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Aí, você liga a televisão, aí você vê um prédio caindo. E mil famílias, mais de mil famílias, sem nada, cara. E você fala, cara, a minha vida é muito boa. Sensacional. Então, não reclame. Exatamente. Sério, eu pensei muito nisso ontem. A gente sempre começa a ver isso em casa. Sim, eu chorei, eu chorei vendo isso. Ela chorou, sabe? Então, cara, a sua vida é muito boa, cara. Relaxa aí que a coisa vai melhorar, entendeu? Legal, legal. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Brasil! E daqui a pouco, o caso da menina que tem. Daqui a pouco, o caso da menina. Temos aqui, fala aí, menina, duas meninas que trabalham com internet, que tem milhões de seguidores de acessos no Instagram, na internet, no Fotolog, e em várias coisas modernas na internet. Então, daqui a pouco, a gente volta com as duas. Fiquem aí! Ora, H, saia da mesmice! Boa noite, boa noite. Eu tô ouvindo o dia inteiro, o tempo todo é litoral. Boa noite, boa noite. Eu tô ouvindo o dia inteiro, o tempo todo é litoral. Eu tô ouvindo o dia inteiro, o tempo todo é litoral. Mas o quê? Rádio Litoral! Hora, H, saia da mesmice! E estamos de volta com o Hora H aqui na sua Rádio Litoral FM. Teco, o cara tá esculachando, né? No aplicativo e no site. O cara tá tirando o óbvio. O erro foi só no começo, rapaz, entendeu? Agora é vinheta remix. Aliás, não foi nem erro, foi proposital. Só pra entender pra galera... É pra mostrar a evolução, Luizão. Isso, exatamente. É importante você não chegar num lugar assim, ah, já sei tudo, não é bom, entendeu? Você tem que ir ali, né? Eu digo sempre o seguinte, cara. Se tem uma pessoa humilde nessa rádio, sou eu. Aliás, eu sou o mais humilde dos humildes. Faço mil e suas palavras. Se acha pra caramba, né? De volta com o Hora H aqui ao Vivaço. Agora são 9h19 da noite, quase 9h20. E temos aqui duas presenças. Hoje, se o Hora H não for Tending Topics, eu dou o meu lordo para o primeiro que eu ver na minha frente. Não eu. Não eu. Porque hoje, quem está aqui... Recebemos a presença de duas meninas, duas meninas, duas jovens, Tec Carrareto. Ela que tem um blog chamado Aline Approves e ela que tem um blog chamado Meu Doce Desejo, Aline Dias e Tainá Castro, senhoras e senhores. Que, aliás, eu já queria começar falando o seguinte. Por causa de você, Tainá Castro, eu quase apanhei semana passada. Ah, é verdade. Polêmica. Porque a minha esposa... Polêmica. Eu vou explicar por quê. A minha esposa falou bem assim, mas, Reck, quem é que vai na hora H da semana que vem? Eu falei, ah, vai Aline Approves e vai a Tainá, Meu Doce Desejo. Ela, como é que é? Tainá quem? Tainá quem? Tainá, meu doce desejo. Não, que negócio. Não, não pode. Que isso, não. Pois é, então eu queria saber... Eu chorei, eu falei, poxa, você nunca fala isso pra mim, aí pra uma menina que você nem conhece. E eu choro assim. Então, olha só, eu queria saber o seguinte, de onde veio esse nome, Meu Doce Desejo? Esse nome veio de uma música da Cláudia Leite há muitos anos atrás. Tá, eu acho que tá. Cláudia Milk. Eu acho que tá. Cláudia Leite. Tinha uma frase da música da Cláudia Leite que dizia, tipo, Meu Doce Desejo, assim. Tá no jeito da forra, essa? É Doce Desejo. Estampada na cara, essa? É, essa mesmo. Pois é, e na época usava de nome fantasia. Blog não usava nome de pessoas, assim. Usavam todos os nomes fantasias. Camila Coutinho era garotas estúpidas, a Camila Coelho super vaidosa, eu já fui Luizão Bola de Sabão, também. É, não é Luizão? Ah, entendi, entendi, entendi. Luizão Bola de Sabão. Ih, mas fica legal. Eu acho bom, acho bom pra caramba esse nome. Tem várias vezes com Luizão. Rui é estourar. A Aline já é dessa nova geração, que ela usa o sobrenome dela, Aline Aprovis, esse é o sobrenome dela, não é? O meu, você tem quanto tempo? Ah, entendi. Você, no caso, é Aline, não é Aline? É, Aline, é, esse é o sobrenome não, nossa. Tá chegando ainda a informação. Você é Aline Dias quando que virou Aline Aprovis? É, na verdade, assim, agora, Dias, eu acho que eu vou trocar. Não tem mais, né? Não tem mais. Você tem que registrar o Aprovis. Tem que registrar, porque agora o pessoal já... E fala de todos os jeitos, Aprovis, Aprovis, Aprovis. E qual que é o certo? É Aprovis mesmo. Aprovis, não é? É, foi uma sacaneada com a galera esse nome, né? Porque muita gente ainda embola um pouquinho, assim, pra falar, mas os dois estão certos. Deixa que escreva certo. Sim, é importante marcar certo o Instagram. Ah, claro, no Google aí. Não tem de marcar certo no Instagram. Claro, Luiz, vamos fazer uma pergunta? Não, a Aline já chegou chegando, porque é o seguinte, na nossa outra convidada, ela veio no make, cara. É? Mas no make. Nossa, e eu vou... Porra, como é que é um negócio desse? Não, eu tô vendo. É porque as mulheres, elas ficam competindo entre si. Isso, essa competição. A menina de bota que disse que eu de galochinha de plástico. Pô, bicho. Mas você pode falar que é tendência, cara. É tendência, é vintage. É vintage, cara. Comigo, que parte gastronomia, se fosse com ela, que é moda, era assim que parecia. Isso. Pô, o Alisson usa isso aí que eu já vi várias vezes. O Alisson usa várias vezes. Abraça o Alisson. Ele usa o Bruno Melbao, ele usa. Ou todo mundo usa esse negócio aí. Já pensou em criar um selo, a Línea Proobes? Então, na verdade, quando eu criei o blog, ele tem um login que é tipo um Vzinho. Certo. E era exatamente, o intuito era fazer e nas fotos colocar esse selinho. Mas acabou não ficando. Acabou ficando, acho que só no Avatar na época, mas depois eu troquei. Que na verdade é o selinho do... Mas eu nem pensei no selinho com vistoriado, nem pensei nisso. Que selinho você pensou? Eu pensei na Línea fazendo legal assim, ó. Uhul! Ah, tipo um memezinho? Tipo isso, cara. Aliás, se tem alguém na internet vindo a gente aí, ó. Crie isso, por favor. A Línea Proobes, sabe? Boa, boa, boa. Pessoal do grupo Turismo Espírito Santo. Turismo Capixaba, galera. Turismo Capixaba. Crie esse meme, a Línea Proobes. Crie o meu meme, tô esperando aqui, ó. Por favor. Carrareta, você que é uma menina que veio da época do Orkut, aliás, nós nos conhecemos pelo Orkut. Sim, é verdade. Foi, verdade. Não, a gente se conheceu pelo MSN e você me convidou com uma chama da telha. Foi, foi mesmo, foi mesmo. Na época que o Orkut você tinha que ser convidado pra participar. É, nossa. Não era qualquer um desespero. Isso é 2005. E limite de convite também, tá? Eu acho que é gentileza, galera. E aí você, menina, depois veio o Fogão, veio o... Eu tinha o Fogão. Você tinha o Fogão. Tinha. Se a gente achar, você procura na internet e ainda acha ou não acha mais? Tem tanto tempo que eu não procuro. Até alguns, acho que uns dois, três anos atrás achava. Ó, mas se não desabilita, provavelmente tá lá ainda. Porque a internet é um lixo, né? Tem tudo que a gente quer. O meu Fotolog também. O meu Fotolog também. Mas desabilita? Eles desabilitam lá? Eu acho que fica, Luizão. Fotolog eu sei que não desabilita. Agora o Fogão, eu acho que só pedindo. O Fogão, sim. Se você pedir, eles tiram. Eu pedi porque eu fico medo, assim. O Fogão, né, cara? O Fogão, velho. É isso. Carrarenta, faz sua pergunta. Eu quero saber da Tainá. Já que a Tainá participa desses eventos de moda e ela faz cobertura pro blog dela, qual é o evento, Tainá, que você fica mais esperando chegar, assim, durante o ano? Pra participar. Você tava no Fashion Week, não tava no São Paulo? No geral. No geral, de todos. Era muito São Paulo Fashion Week, né? Eu acho que era uma nossa principal referência em eventos, assim. Mas até comentei que eu me decepcionei um pouco com o evento. Acho que a moda, infelizmente, tá acabando um pouco com o nosso país. Não tá tão em alta, infelizmente. Em que sentido, assim? Olha, eu acho que tá faltando um pouco de patrocínio, de investimento. Então, o evento foi num proponções bem menores. Eu já fui... Comei mirradinho. Muito. Assim, pra gente comparar o evento de moda que tem aqui no nosso estado, em termos de estrutura, eu, particularmente, achei muito melhor do que esse ano no São Paulo Fashion Week. Foi bem decepcionante, assim, então... Mais informações sobre moda no próximo bloco. Voltamos já. Agora já era, rapaz! Isso que é saudade de Holiber o Anderson, hein? Você vê, né, cara? O Holiber realmente, o mago da mesa, né? Porém, temos agora o homem que é um conquistador, que bota a gente pra cima toda semana. A gente fica aqui toda cansada de trabalhos, né? De fora da gazeta, enfim. Encontramos o Luizão aqui. Você reparou que a gente trocou uma grande obra, assim, de sensualidade da terceira idade por uma da juventude? É verdade. É verdade, Luizão. É ótimo ter você aqui. Você aqui é maravilhoso. Estamos de volta com o RH aqui na sua rádio. Litoral FM. São 9h32 e 45 segundos agora da noite. Repita, por favor. 9h32 e 50 segundos. Estamos aqui ao vivasso pra você aqui com a Línea Proves e também... A Línea Proves é muito bom que eu falo... É. Eu acho que eu errei, sabe? Mas é o certo. A Línea Proves e também Tainá Castro, arroba meu doce desejo. Pergunta, Tainá. Vocês fazem muitos eventos, aliás, pras duas, né? Vocês fazem muitos eventos que vocês saem pra, enfim, provar comida ou loja de roupas, enfim. E muitas vezes o pacote completo não vem com o namorado de vocês. Eles falam o quê? Ou não importa se são empoderadas e lacradoras? O meu fala. Faz uma armidinha pra mim. Eu imaginei isso. Eu faria com certeza isso. Eu imaginei isso. Com certeza. Eu ia, ó, poxa, você vai me deixar com fome. Não, mas a galera que já conhece, assim, raras as vezes, pelo menos pra mim, raras as vezes, é sozinha, assim. Alguma coisa quando é de casamento, que agora eu tô entrando nessa live também. Pra casar? Você vai que não faz isso pra quê? Você não é feliz com o seu namorado? Meu filho, você não tem como fugir mais, entendeu? Não tem, não tem. Quanto tempo junta já? Vai fazer quatro anos. Ah, demorei dez. Relaxa aí. Ah, já mora junto, então tá bom. Agora é só formalizar, mas, tipo assim, geralmente a coisa de casamento, ele chama mais menina, né? Porque geralmente... Isso, isso. Não quer nem saber. Mas eventos, assim, de restaurante, geralmente já contam com ele. Mas quando não conta, ele fica, tipo... Mas ele gosta de ir ou ele fica meio... Gosta. Você leva drink bom em casa também? Drinks pra casa, você leva? Não. Não, drink não dá no Luizão. Na verdade pode até dar, mas eu acho que não chega. É, pode ser. Ah, ok. Gosta do negócio. Eu acho que não chega. E você, Tainá, sua namorada? Então, eu não sou convidada, assim, muito pra eventos de comida. De comida. Eu acho até bom, assim, sabe? Porque eu gosto de comer, ela não ia ter muito controle. Então, eu sou mais convidada pra eventos de moda, maquiagem do meu namorado, não liga, assim. Mas ele também não pede uma marmitinha de pó compacto pra vocês. Não é possível, né, Luizão? É verdade. Eu pedi, porque eu sou um cara que passa maquiagem às vezes. Reca, só voltando, Tainá. Por favor. Você deixou uma questão meio que aí no ar, relacionada à sua certa decepção lá com São Paulo Fashion Week, né? Ah, sim. Essa decepção, ela vai também pro âmbito da estética dos produtos que você viu lá? Não, assim... Ou só em termos de organização mesmo, assim? Em termos de organização mesmo, assim. As marcas não têm muito a ver com isso, não. Acho que cada uma cumpriu o seu papel, assim. Os desfiles que eu consegui assistir, tava tudo muito impecável, assim. Mas foi mais a organização do evento mesmo, estrutura, patrocínio. A gente soube que o evento, a franquia, assim, do evento foi vendida, né? Então, isso fez com que caísse bastante a qualidade do evento. Você acha que rolou uma crise ali na hora de fazer o negócio? A gente via muitas marcas, muitos apoios, sabe? Eventos simultâneos aconteciam no São Paulo Fashion Week, revistas famosas tinham lounge, eventos famosos iam lá, celebridades, atores. Nada disso tem mais no São Paulo Fashion Week. Caramba, cara. Por que você viu que é tendência lá, assim? Olha, tanta coisa. Metalizado, plástico, por incrível que pareça, plástico. Eu não sei se eu sou muito adepta, tá? Viu? Ó, você que tá com a galocha aí, ali, né? Tá tranquilaça. Tô vendendo, gente. Quem quiser. Pessoal tá fazendo tudo, assim, de plástico, até casar, transparente. É que eu paro o desperdício lá em casa de garrafa pet, hein? Segurar. Viu? Já viu. Transparente. É, plástico, metalizado, acho que são as principais tendências. E tem muita coisa de inverno também, a gente já viu. Mas também, metalizado na roupa? Sim. Mas o que, por exemplo? Tons metalizados, por exemplo, dourado. Ah, ok, tons, ok. Tons metalizados. Se ele tivesse, sabe, algum detalhe com... Eu com essa camisa do Star Wars. Metálgica. Tem um pedaço de papel grudado aqui. Eu tô muito na moda, porque tem um pedaço de papel aqui. Tá na moda, tá na moda. E cores? Cores, cores. Então, essas cores, como eu falei, de tons metálicos, é o dourado, prata. O curta-cor também tá bem, assim, que depende muito da luz, né? Então, a hora ele é prata, a hora ele pode ficar rocheado. Então, é uma cor. E a gente viu muitas cores, assim, no geral, tons, aqueles tons mais fechados, né? Terra, o marrom, o preto. Mas tem marcas que apostaram em cores muito abertas também, como o azul clarinho, sabe? O laranja bem clarinho também. Carrareta pergunta. Então, mudando de pau pra cavaco, Aline, eu quero saber o seguinte. Fazer uma pergunta pra ficar aí, pra você pensar nela. Polêmica, polêmica. Polêmica, polêmica. Vamos polenizar. Eu quero a hashtag superpop. Isso. Você já teve que fazer alguma cobertura, que você foi convidado a fazer, que você chegou lá e tudo era horrível e você teve que fazer caras bonitas? Não responda agora, responda no próximo bloco. Já voltamos. Hora H, saia da mesmice. De volta com Hora H, vinheta show aqui no ar. Sensacional, sensacional. Litoral FM, Carraretinha. Sim. Você deixou uma pergunta pra Aline no bloco anterior, certo? Deixei. Então, retome a Lá, Liz. Lá, 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 Lá. Eu queria saber da Lívia. Sim, sim. Se em algum ponto, assim, da carreira dela como blogueira, se ela teve que fazer algum tipo de cobertura de algum evento ou de algum lugar, algum restaurante, que você achou tudo horroroso, mas que você teve que manter a pose, ele tipo, ah, legal, bacana. Então, já teve lugares que a gente vai, assim, tanto sozinha ou com outros blogueiros ou até com o meu namorado, que a gente achou ruim, assim. Mas a gente, o intuito do blog não é postar, tipo, ó, isso aqui foi horrível, essa comida tá ruim. Nunca foi. Então, assim, já fui em evento que tava mal organizado. O seu critério é, tipo, serão postas? Se for ruim, não serão postas. Não, não. Eu tô querendo levar minha namorada em tal restaurante. Você indicaria? Eu falei assim, ó, é muito caro e tem pouco comida. Se vocês tiverem, tipo, assim, uma coisa mais fina, que você sabe que você vai esperar isso e tudo mais. Se vocês tiverem essa vibe de passar fome pagando caro... É, vai. Não, é porque às vezes, assim, e eu não como muito. Eu não costumo comer muito, tipo, quantidade. Mas eu achei, assim, bem, bem pouco. E pouco mesmo. E aí eu falei, olha, acontece, mas eu não costumo postar assim, porque eu costumo dar feedback. Geralmente, quando chamam a gente pra fazer cobertura de evento, por exemplo, esse ano eu fiz o do restaurante. Na verdade, eu já faço faz uns três anos seguidos. Você come de graça porque você faz isso? Aham. Ah, que sonho. Eles dão... Eu não sei, eu não sei. Na verdade, assim, a produção do evento dá pra gente, né, pra gente conhecer os lugares e divulgar. Ah, ó, vai e a gente sempre deixa o critério, depois, mas a gente, assim, eu e o francisco, na verdade, eu. Deixo o critério de que lá, no blog, eu posto quando eu gosto muito. Quando é cobertura do evento em si, quando eu não gosto e tudo mais, eu só mostro os pratos e tudo mais, mas no oficial deles, assim, entendeu? Eu, mas pra levar pra dentro da minha rede social, eu não levo. Entendi. E já aconteceu de ir em alguns restaurantes, de, tipo, assim, faltar comida, faltar prato, não ter e tal, não sei o quê. A gente tira foto, manda pra organização do evento e eles entram em contato. Deixa eu te fazer uma pergunta, se eu desculpa te interromper. Mas quando você não gosta de um restaurante, você não foi porque você é convidado, você tá indo como uma cliente normal. Você dá esse feedback? Dou. Você chega e fala, assim, você tem vergonha. Eu acho que eu ficaria um pouco de graça. Não, assim, já aconteceu, inclusive, de chamarem pra conhecer a gente não gostar e a gente pagar. Porque, às vezes, as pessoas chamam a gente com o intuito de divulgar. Claro. E aí, a gente, tipo, pô, então, eu não sou crítica de graça ou não, quer? No seu caso, é quase o contrário, né? Tipo, quando você não gosta, que você vai lá e paga, né? Pra não gerar vínculo, né? Exatamente. Pra não ter essa coisa do tipo, pô, eu chamei ela, vim aqui, ela comeu de graça e não me divulguei. Não, olha só, não dá. Mas, assim, de uma maneira geral, você acha que a gastronomia cachava deve alguma coisa, né? Não. Aos grandes centros gastronômicos mundiais? Acho que falta muita coisa aqui. Eu tive, falta muita coisa no sentido, assim, eu não sei se é costume da população. Por exemplo, eu sinto uma diferença muito grande, por exemplo, logo de entrada, na apresentação do prato, eu acho que tem muita diferença de São Paulo, Curitiba e tal. Eu sinto essa diferença. Eu passei as séries agora, fiquei uma semana em Curitiba, a gente foi pra fazer uma semana de gastronomia lá, a gente foi em 26 lugares, em uma semana. A gente tava, tipo assim, comia, ia no parque dar uma andada pra esvaziar e ia pra outro lugar. Curitiba é isso, né? Comendo aí em parque. Cara, e a gente voltou com vontade de ficar lá de novo. Não é? E aí, a gente foi em vários lugares que eu já pesquisava em outros blogs e tudo mais. E a maioria, assim, 90%, eu gostei muito do atendimento dos lugares que a gente foi lá. O pessoal, por exemplo, tem a tendência a comprar as coisas, pelo menos cafeterias que a gente foi, comprar as coisas no balcão, pagar no balcão, pegar. Aqui não tem isso. Isso, isso. Tem umas casas que investem muito em decoração, em apresentação de prato aqui. Fica um pouco a desejar. E o custo também de lá, que a gente vê que lá é muito mais em conta, eu achei. Na verdade, o preço. A gente foi passar o Réveillon em Curitiba, eu, Teca e dois amigos nossos, que aliás moram na Alemanha agora. Olha só que viagem. Estendendo a minha pia. Cara, não, rapidinho, Luizão. É porque a gente comeu muito e pagou muito pouco. Eu achei que as coisas, em geral, valeram muito a pena. Vale muito. A sensação de valor agregado foi muito alta. Cara, eu não esqueço, eu fui num lugar lá que era um brunch, no fim de semana, que a gente pagou R$46,00 por pessoa, mas a gente podia chegar a hora que quisesse. Nós fomos no rodízio de macarrão, a gente comeu até estourar. Não, e outra coisa, o conceito da parada era tipo R$46,00 fora as bebidas, que aí você pagava, eu achei até um pouquinho mais caro as bebidas, mas tipo, você comia o quanto você quiser, tinha umas cinco meses temáticas diferentes, ainda tinha uns pratos que você podia pedir para o chefe preparar. E era tipo, na primeira casa de arte moderna de Curitiba, que era um estúdio, pá, não sei o quê. Você via para um lugar que se fosse aqui ia ser muito caro, muito caro. Então você vê realmente essa diferença, né? Eu vejo, eu vejo sim. Mas assim, eu gosto muito daqui, tem muitos restaurantes que são muito bons, não deixam nada a desejar. Vou estender a minha pergunta à Tainá. Tainá, você sente que a mulher capixaba se veste diferente? A questão da moda, a própria moda capixaba deixa a desejar? Não acho que... Porque são diferenças. Eu acho que tem dois extremos aqui. Tem aquela... Tem um grupinho que se arruma acho que até demais para ir na padaria. Um triângulo, que não precisa. Aí é um padrão. É um padrão que você vê o triângulo, é um padrão. Um grupo que vem para a rádio toda montada, o cara que bota a camisa com o cavalo, o tamanho dele. Eu não consigo entender. O cavalo da polo. Esse grupinho que vai para o triângulo todo arrumado também vem para a rádio toda montada. No triângulo não tem ninguém assim igual a você. Você está arrumada. Lá não, lá é um padrãozão. Ou então também tem aquele extremo que você não vê, por exemplo, em São Paulo, Curitiba também, que são cidades que têm a temperatura mais baixa, que o pessoal sai de croppedzinho, shortinho curtinho e havaiana. Maravilhoso. Não sai assim. Então tem esses dois extremos, mas não sei. Enfim, cada lugar é um lugar, né? Olha só, temos um quadro aqui chamado 5 contra 1, que são 5 perguntas, calma. 5 perguntas em 1 minuto. Não consigo pensar rápido. Fica, dá tudo certo. Primeiramente, vinheta. Preparadas? Não. Atenção. O que significa a sigla WWW? Nossa. O... É... Querem pular? Pula. Nego do Borel tem músicas como a Eri Maraíza, Anitta e o Wesley Safadão. Qual é o nome verdadeiro do MC Kevin? Kevin. Deve ser. É, eu não conheço. Ok, vou aceitar. Complete a frase. Na litoral, eu tô legal, eu tô pra lá de tranquilo. Na alegria do ar, na hora do meu lazer. Vou me dar 1 minuto. Litoral, eu tô ligado em você. Elas ouvem, rapaz. Ela que assiste. Num galinheiro tem 5 galinhas. Se eu levo 2, quantas ficam? O quê? Num galinheiro tem 5 galinhas. Se eu levo 2, quantas ficam? Eu não quero responder porque eu acho que tem uma pegadinha. Eu vou falar que vai ser 3, vai ser pegadinha. Então... Quantas ficam? Querem pular? 3. Pularam, pularam. Não, ficam 7. O segundo... Eu levei. O Segundo Sol é uma música de Nando Reis. Qual o nome da próxima novela das 9? Caraca, não conheço. Ah, não deu certo. Aquela, não assisto. Semana que vem, 90 mil reais aqui pra você do Hora H. Que droga, gente. Tá aqui, ô Tainá. 90, poderia eu ver no Google. Não assisto a novela, fico ouvindo vocês. A novela chama Segundo Sol. Eu imaginei que fosse. Você perguntou. E WWW é World... Wide Web. Ou Rede Mundial de Computadores. Difícil entregar essa premiação, né, cara? Difícil. Eu só aprendi. Mas quando chegar aos 100 mil, a gente volta pra 1 real. É, é. Ok, ok. Porque aí vai tudo de novo, entendeu? Tudo de novo. O teto é 100 mil. Na verdade, eu acho que quando chegar a 100 mil, a gente tem que duplicar. Porque quando chega na meta, duplica. Então 100 mil, 200 mil, 400 mil. Não faz isso porque a última que falou isso foi embora. A última, tem a meta, dobra a meta. Foi expulsa da parada. Abraço, Giovana. Aí chega alguém aqui, cara. Eu quero ver o que vocês vão fazendo. A gente fala brincadeira, dupliada. Aê! Aline, Thaynay, muito obrigado pela presença de vocês duas. Brigadão mesmo. Como é que as pessoas podem achar vocês na internet? Obrigada. Primeiro, obrigado a vocês. Ok. E minhas redes sociais são todas meu doce desejo. Então não tem muito mistério. Instagram, fanpage. Instagram, Facebook, blog. Legal. Bacana. E você, Aline Aproves? A mesma coisa. Instagram, Facebook, blog, Aline Aproves. Com dois P's. Ótimo. Carrareta, recados finais. Fala do meu show que eu vou fazer lá com o Marrondinho, Machado e Rocine. Humor de 4, é isso? Humor de 4, exatamente. Nossa, eu puxei na memória agora. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, nesse final de semana, no dia 4 ao dia 6, a gente tem o Humor de 4. Então vai ser um show muito bacana com o Tonho dos Coros, Réquio Ferreira, Marcelo Marrom e Dinho Machado. Na sexta-feira vai ser no Bar Mercearia, na Serra. E no sábado e no domingo, no Teatro de Vila Velha. Teatro Municipal de Vila Velha. Exatamente. Todos esses dias, às 8 horas da noite, espero vocês lá. Luizão, muito obrigado pela sua presença, pela bala do seu... Exatamente, a bala caiu, eu chupo. Aqui é bala perdida, aqui é bala perdida. Deixa que você chupa. Exatamente. Não, vai ser a primeira vez, a Luizão. Estamos em casa aqui. Vocês acham que Réquio Ferreira chegou na operação da mesa como, Jair? Pra conseguir esse emprego, olha... O talento não foi, né? Eu não vou te dizer. Sexta-feira tem Social do Jair, teste de piadas, lá no Teatro Campanelli também. É isso, meus amigos. Beijo pai, beijo mãe. Até semana que vem. E... 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 E...